O sangue tá descendo O sangue só escorre por causa do veneno Eu fumei esse bloco em só uma semana Mas eu nem me importo Ainda tenho muita grana Você tá viciada e tá me pedindo óbvio Eu só tenho penso Pode pegar um pouco, eu não me incomodo Mistura a mente, consome a mente Me deixa leve, me deixa leve Me deixa leve Muito alto, cada vez bem mais longe do inferno São as ondas passando por aqui, por dentro Cadê a ponta? Não sei onde eu deixei, eu não me lembro Você também tá sentindo o frio do vento Passando dentro dos pulmões Passando dentro dos pulmões Passando dentro dos pulmões Passando dentro dos pulmões O sangue tá descendo O sangue só escorre por causa do veneno Eu fumei esse bloco em só uma semana Mas eu nem me importo Ainda tenho muita grana Ainda tenho muita grana Você tá viciada e tá me pedindo óbvio Um dia eu só tenho penso Pode pegar um pouco, eu não me incomodo Mistura a mente, consome a mente Me deixa leve, me deixa leve Me deixa leve Me deixa leve